Vamos lá, quando você entrar aqui na play, aperta play, aperta book 2, beleza? Que você vai ser teleportado, depois clicar em play ali de novo e depois book 2 de novo E o mapa que a gente vai estar escolhendo é esse mapa aqui, ó, capítulo 1 Você vai ter que escolher ele E você vai ter que escolher o modo traidor, beleza? Funciona o modo boot também, mas eu prefiro o modo traidor Que é o modo que eu consegui e é muito melhor Vou estar colocando minha conta aqui, ó, calma aí Colocar essa minha conta aí primária ali pra bugar o boot E agora a gente vai ter que fazer Você segue esse passo aqui tudinho, beleza? Vai até ali a porta e a gente vai ter que colocar um código, mano A gente vai ter que colocar um código que é basicamente nessa parede aqui Onde tem esses botões e a gente coloca 722, beleza? Agora a gente vai ter que voltar lá pro restaurante, pra cadeira Muito simples, cara A gente vai ter que apertar três botões, basicamente, né? É um botão na cadeira, um botão na parede e um botão no pilar, beleza? São essas três sequências, ó, a cadeira O botão aparece aqui atrás dessa cadeira A gente tem que esperar o botão aparecer A gente clica e depois a gente corre lá pra parede, vamos ver, ó Apareceu aqui, a gente clica, beleza? A gente correr agora bem rápido, mano Lá pra parede, bora, bora, bora correr Entra aqui, ó, na direita, a pígita ali bugada A gente entra aqui, vamos ver Aqui, ó, o botão, a gente clica aqui, ó Rapidão, beleza? E agora a gente vai ter que ir lá no pilar, cara Corre, mano, tem que correr Vai nessa direção em reta, mano Corre lá no pilar, clica no botão Quando, mano, quando fazer um barulhinho, velho Calma aí, deixa eu vir aqui, ó Clica aqui no botão, vai, 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 cliquei e consegui Mano, quando fazer um barulhinho, velho Porque funcionou, beleza? Então, basicamente, o que é que a gente tem que fazer, ó? Depois que a gente colocar lá o código Pra apertar os três botões A gente tem que vir aqui na pig e se matar, beleza? Beleza, agora a gente clica em play aqui Book 2 de novo E agora a gente vai ter que ir ao capítulo 2, beleza? É a segunda fase que a gente tem que fazer, mano Tô com minhas duas contas aqui E eu tô tentando conseguir, beleza? Eu espero que vocês entendam aí o que eu tô falando, cara Porque, tipo assim, é difícil, rapaziada Mas, mano, depois vocês vão entender, tá ligado? E vocês vão ver que é fácil, cara O negócio é você trabalhar em equipe junto com a rapaziada, mano Precisa, pelo menos, ter duas pessoas ou três Pra você tá conseguindo, tá certo? Um vai fazendo as paradas, né? Apertando o botão, tentando pegar a espada E o outro vai, é... Distraindo o boot Ou, se não, bugar o pig, né, mano? Então é basicamente isso A gente escolhe ali, ó, o capítulo 2 E vamos lá, mano Beleza, capítulo 2 selecionado Agora a gente tem que escolher o modo infectado, beleza? Pra mim não apareceu Mas como eu tenho permissão aqui de ADM Né, que é o serve VIP aqui Eu vou colocar o modo infectado E vai ser eu o modo infectado, beleza? Na minha conta primária E nessa conta que eu tô tentando aqui pegar Aliás, Marcelo 12 Ela não pode ser o infectado, tá certo? Se você for infectado, mano Você não vai conseguir pegar a espada A outra pessoa tem que ser o infectado, mano Então, beleza Minha conta primária foi infectado E eu não fui Então eu vou tá conseguindo pegar aqui, mano Sim, deixa eu explicar um negócio aqui pra vocês A pessoa que fez os comandos lá E depois apertou os botões Essa pessoa vai tá conseguindo pegar a espada, beleza? Infelizmente só uma pessoa pega a espada Então vai ser em um em um, entendeu? Não tem como todo mundo pegar de uma vez, cara Uma pessoa apertar os botões Uma pessoa também pega a espada, mano Essa parte aqui, o que que a gente tem que fazer? Ó, pegar essa chave aqui Abrir as portas, tá certo? Abrir aqui a porta Agora a gente vai ter que pegar a chave verde Que basicamente tá aqui E agora a gente vai tá abrindo essa porta, mano Abrindo essa porta Aqui vai ter uma parte muito importante, beleza? Nessa área aqui Que a gente vai ter que cortar essas gramas, tá? Vamos tá pegando essa chave laranja Porque essa chave laranja Abriu uma porta ali Beleza? Cadê a de laranja? Que a gente vai tá pegando uma chave verde Verde não, vermelho, desculpa A gente abre aqui, ó Que aqui vai ter uma chave vermelha Beleza? Pega essa chave vermelha Que é importante ter que abrir essa porta aqui De frente Porta aqui Que vai ter um item Que a gente vai ter que pegar, mano Beleza? Abriu essa porta Agora eu vou tá lá pegando a cenoura Beleza? Vamos tá voltando aqui Na parte da grama Que aqui tem uma cenoura Essa cenoura também é importante A gente vai ter que pegar Pra entregar pra um cara lá Pra ele empurrar a estante, né, mano? Aquela estante tá empatando nós Pra sair e ele vai tá empurrando, né, mano? Pode entregar aqui Que a gente precisa passar aqui É muito importante, velho Então, beleza Consegui me passar Agora, o que que a gente tem que fazer? Achar uma tesoura, mano É a primeira É o primeiro passo a achar a tesoura Então a tesoura Normalmente fica aí Onde eu tô procurando Só que não tá Então eu vim aqui, ó Aqui em frente E tá aqui a tesoura, mano Essa tesoura é importante Por quê? Porque a gente vai tá aparando uma grama lá Beleza? E pra tá pegando uma chave roxa A chave roxa é muito importante, mano Então vamos tá aqui, ó Já peguei a tesoura Vou tá aparando aqui agora O mato, beleza? Vim aqui, apare os mato Que aqui vai tá uma chave roxa, beleza? Pra você Beleza? Agora a gente pega esses itens aqui, ó Esse é o primeiro item Que a gente tem que pegar nessa localização aí Agora a gente vem aqui no estacionamento, beleza? Lá no carro Deixa eu ver qual é o carro A gente vem aqui, ó No carro verde Que aqui vai tá esse urso A gente pega esse urso aí também, beleza? Agora a gente só falta o último item Que é lá na chave Na porta da chave vermelha, beleza? Aqui, ó A gente vem aqui E pega esse item, mano Pegando esse item Muito simples Agora a gente vai ter que colocar esses itens no seu lugar Então, ó Aqui perto da porta laranja Tem aqui um item que a gente vai te colocar É nessa estante aqui, beleza? Que é esse urso Depois aqui, ó Na mesma porta aqui perto A gente coloca esse frio aí, tá certo? Agora a gente vem aqui Perto desse cofre aqui, ó Desse cofre A gente vem e coloca outro item aqui Pronto Colocou os três itens Agora é só abrir lá o buraco, mano Então eu vou tá pegando essa chave verde aqui, ó Quais são as chaves, rapaziada? Tem a chave verde que você vai ter que usar, beleza? A chave azul e a chave roxo Um desses três vai abrir o buraco, mano É muito aleatório Pode ser qualquer um desses três, beleza? Na minha conta principal A chave que abriu esse buraco aqui Que eu vou tentar abrir, ó Vou tentar abrir Não foi, beleza? Não foi, beleza? Então não é a verde Vou tentar azul e depois a roxa Pra ver se funciona Tá certo Vamos lá Vamos tentar pegar a chave azul Na minha conta principal Funcionou a chave roxa Mas pode ser qualquer uma dessas três, beleza? Vou pegar aqui a chave azul E vou tentar lá abrir Oxem, bugou? Ah não, consegui pegar aqui Vamos lá tentar abrir, mano Talvez funcione na chave azul Talvez funcione na chave verde Ou a roxa É qualquer uma das três, beleza? Eu tô explicando isso aqui pra vocês Porque muitos de vocês têm dúvida, mano Vocês não estavam sabendo Como é que funcionava, né? Mas é qualquer uma dessas três Que abre ali a porta, né? O portal Então, beleza Falta só o último Que é a roxa No caso, a azul não abriu A verde também não abriu Então agora é a roxa Com certeza a roxa vai abrir E a roxa tá aí Você tem que aparar aquela grama com a tesoura E você consegue essa chave roxa, beleza? E vamos lá Lá no buraco Abrir lá Que vai funcionar E a gente vai pegar a espada E também ganha um emblema Simples e fácil Beleza? Chegou aqui Vou tentar abrir E funcionou Tá aqui, ó Abri o portal Ali tá a espada Simplesmente você chega aqui perto, ó Chega aqui perto Você ganha a espada Da espada Já tá no seu inventário agora E também você ganha um emblema Eu não ganhei Porque eu já fiz, né? Nas minhas duas contas Nessa conta que contou E na minha conta principal Então não apareceu pra mim Mas basicamente você já ganhou, beleza? E é isso, mano Deixa o like aí pra fortalecer Nós estamos juntos Eu espero que vocês tenham entendido Expliquei aqui certinho pra vocês, beleza? Agora basicamente você Ou ganha, né? Que você quiser ganhar aí Ou senão você morre pra pig Eu vou morrer aqui pra pig Mesmo pra finalizar E é isso Valeu Falou E tamo junto, mano Vou tentar ajudar vocês aí também Beleza? Em off Tamo junto E aí E aí E aí